Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se não tiver, confia em Deus que vai ficar! Minhas meninas, meus meninos e minhas crianças, hoje eu não estou gravando passo a passo, eu hoje só quero falar um pouquinho com vocês. Está acabando o ano de 2021 e eu não podia ficar sem falar com vocês, meus amores. E vocês que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão! Cai aqui, no ateliê WJ, a salada de fruta. Então, o vídeo de hoje é para mim agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano que passou, que está finalizando e eu estou aqui. Passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas coisas, muitos momentos tristes, perdemos muitos amigos, muitas pessoas perderam seus familiares, mãe perdeu filho, esposo, irmão, irmãs, enfim. A gente, igualmente a mim, eu não perdi, perdi o meu irmão, não foi para o convite, mas perdi meu irmão. A gente fala perder, eu não acredito que seja a palavra perder. Eu acredito que se a gente tem fé, a gente vai se encontrar um dia, né? Mas que ele fez aquela viagem para o lado do Pai Celestial, digamos assim, né? Foi morar com o Papai do Céu, virou aquela estrelinha, como a gente fala, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo e agradeço a você de coração, meus amores, que é inscrito aqui no meu canal, que sempre está comigo, me mandando aquelas mensagens, deixando seus comentários maravilhosos, compartilhando meus vídeos. A aqueles que assistem, que não ainda está inscrito, mas que está assistindo os vídeos, por favor, se inscreve no canal e muito obrigada. Um beijo espalhado no coração de cada um de vocês. Sou muito grata a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, as minhas noras, os meus gerros, os meus gerros, são pessoas maravilhosas. Então, eu sou muito grata a Deus pela minha família. E grata a Deus por todos vocês, que vocês continuam crendo primeiramente em Deus. Nunca desista. A dificuldade vai vir, a dificuldade está aí. Mas se a gente crer, ter fé, a gente vai vencendo os obstáculos e subindo os degrauzinhos, de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Então, hoje só é mesmo para agradecer. Sou muito grata a vocês. Porque o objetivo do Ateliê WJ é levar esse trabalho, esse conteúdo, para muitas pessoas, que eu sei que tem muita gente que está precisando de um objetivo. E o objetivo, nós artesãs, está aqui para oferecer para vocês e ajudar vocês. Eu, sozinha, não faço, mas com a ajuda de vocês, compartilhando os vídeos e ajudando um ao outro, a gente vai longe, nós vamos subir muitos degraus. Eu acredito nisso, meus amores. Então, é só mesmo para dizer muito obrigado mais uma vez. Vocês, meninas, que estão caindo de paraquedas, caem aqui no Ateliê WJ, que ó, o coração é grande. Tem espaço para todas vocês. Eu quero ver esse ano que vai iniciar amanhã, né? É que está iniciando o ano de 2022. Que seja um ano abençoado por Deus para todas nós. Não que os outros não foi. Eu agradeço a Deus porque cheguei até aqui com todas as lutas, mas nós venceu. E Ele é quem nos dá força, é quem nos ajuda a nós vencer muitas que estão vindo ainda, ok? Mas não desista, tenha fé, acredita que a gente vai subindo os degraus e vamos alcançar os nossos objetivos. Ok, meus amores? Então, é como eu sempre falo. Esse mundo do artesanato é um mundo mágico. É um mundo de amor. Cada pecinha que eu faço, eu amo a fazer. Cada costurinha, se é na mão, cada pontinho, cada detalhe, cada fitinha, cada lacinho, cada detalhinho que você faz ali, é um amor que você está plantando, é a sementinha que você está plantando. Então, por isso que eu falo para vocês, venha para esse mundo mágico, que isso aqui tira toda a tristeza. Eu ainda vou, um dia eu vou contar a minha trajetória de quando eu comecei no artesanato e o porquê eu comecei. Que vocês vão entender, não foi fácil para mim chegar até aqui, mas Deus sempre está com a gente, nos ajudando, nos capacitando. Eu não sou nada sem Deus, eu não consigo fazer nada. Eu, tudo que eu faço, eu agradeço ao nosso Criador, porque é Ele que nos orienta, que nos guia, que nos ajuda, que nos capacita e que nos ensina. Ok? Então, é por isso que eu falo para vocês, nunca desista, tenha fé, acredita que você vai longe. Ok? Então, meus amores, é só para falar isso mesmo, sou muito grata a todas vocês. Não vou falar o nome de cada uma de vocês, porque é muita gente. E eu não vou, hoje, falar um e deixar os outros. Então, por isso que eu já falo, todos que estão inscritos no meu canal, todos que veem os meus vídeos, todos que compartilham e que visualizam. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Sem vocês, eu não tinha alcançado, manotizar o meu canal, completar minhas horas assistidas. Foi vocês que me colocou aqui, ok? E vocês, eu tenho certeza que vai me colocar muito mais longe, tá bom? Eu confio em Deus e em vocês, que vai este ano. Eu estou com muitos projetos, com muitas coisas boas que eu vou trazer aqui para nós, tá? Para nós fazermos juntinhas. Tem muitas coisas boas vindo por aí. Por isso que eu falo para vocês. Ai, gente, desculpa, que eu ainda tomei a dodozinha, viu? Eu estive bem doentinha. Por isso que nunca mais eu gravei videozinho para vocês. Mas estou bem melhor. E hoje eu falei, nem que seja na cama, mas eu tenho que agradecer as minhas inscritas. E agradecer todos vocês que compartilham e que veem os meus vídeos. E muito obrigado por vocês me aturarem aí na casa de vocês. Porque, de alguma forma, eu estou entrando nos lares de vocês. Assim como eu recebo vocês aqui no meu ateliê. Tá bom, meus amores? Deixe o seu joinha, que ajuda bastante o canal. Deixe os seus comentários. Meninas, eu quero comentários do que vocês querem que eu faça agora o meu primeiro vídeo. Eu já tenho um projeto. Mas se eu receber bastante comentários, pedidos de vocês, o que eu faço, eu vou fazer aquilo que vocês me pedir, ok? Vou procurar, se não for coisa muito difícil, vou procurar atrazer aquilo que vai agradar vocês. Tá bom? Tenho um projeto já. Mas eu quero a ajuda de vocês, ok? Então, eu posso contar com vocês? Deixa lá aquele joinha, gente. O dedinho sempre é assim, ó, pra ajudar o canal, pra ajudar o ateliê da WJ, pode ser? Então, é isso, meus amores. Só queria mesmo dar essa palavrinha com vocês. Eu não estou muito bem ainda, não estou podendo falar muito ainda. Ainda estou um pouquinho cansada, mas nada vai impedir de eu agradecer a vocês, tá bom? Então, ó, que esse 2022 venha cheio de muita paz, de muita saúde, de muita luz e muita prosperidade. Quando eu falo prosperidade, mas é imediante a vontade do nosso Criador, né? Porque nós faz os nossos planos, mas a resposta é a certa, é a de Deus, ok? Eu estou com muitos projetos, com muitas coisas para o ano que vai iniciar. Mas o plano que eu fiz só vai dar certo se tiver a permissão de Deus, ok? E eu acredito que Ele vai permitir, tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo espalhado no coração de vocês. Se sinta aquele abraço que agora pode, né? Dar aquele abraço nos familiares, nos netos, nos filhos, nos amigos que o ano passado não pôde. Então, esse ano já melhorou um pouco, que agora nós já podemos fazer isso. Faça com moderação, com sabedoria, não esquecendo de se precauver, porque o vírus não foi embora. Ele continua aí e está multiplicando. Mas se a gente se cuidar, vigiar, que as escrituras falam, orais e vigiais, a gente vai vencer, tá bom? Então, um ótimo final de ano e novo ano, novo chegando para vocês. Que vocês estejam aí reunidos com os familiares de vocês, com sabedoria. E que o Espírito Santo de Deus habita nos lares de vocês. Porque eu sinto Ele no meu lar. Eu sinto Ele sempre comigo. Porque se não fosse Ele, eu não tinha passado por tantas coisas que eu venho passando. Mas estou aqui, firme, forte com vocês. Ok, meus amores? Então é isso. Gratidão. E ó, dedinho deixando aquele joinha, tá bom? Tchau, meus amores. Até o próximo ano, com novos projetos, com os vídeos maravilhosos, contando com a ajuda de vocês. Porque eu sei que eu posso contar com vocês, ok? E já tem projeto para a semana que vem. Iniciar com coisas lindas, coisas alegres, para levantar o astral de muita gente que às vezes está meio tristinho. Ok, meus amores? Então, alegria que venha e muita paz e muito amor e muita saúde. Tchau, meus amores. Até o próximo ano, se Deus permitir. A nós está aqui, trazendo novidade. Tchau, fique com Deus. E que Deus o abençoa. Muito obrigado, meus amores. Muito obrigado. Tchau, tchau.